ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramon Neves de Comunicação. Focos de incêndio florestal no sul do Amazonas aumentam. Polícia prende suspeitos de roubar celulares em fábrica do distrito. Companhia de gás simula vazamento para evitar incêndios. O número de casos da febre chikungunha cresce e preocupa autoridades de saúde. E a repercussão do impeachment aqui na capital. O Jornal em Tempo já começou. Olá, para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. A temporada de queimadas deste ano na Amazônia deve ser recorde. É o que estimam os ambientalistas. No sul do Amazonas, os focos de incêndio aumentaram mais de 700% segundo o Greenpeace. E as ações de combate ainda são poucas. O fogo se espalha rápido. Mesmo na temporada de chuvas de janeiro a abril, o índice de queimadas na Amazônia foi tão alto que superou todos os registros dos últimos 13 anos. Em fevereiro, só no Amazonas, no auge das chuvas, foram registrados mais de 3 mil focos de calor. E mesmo no Amazonas, que ainda tem boa parte da floresta preservada, a preocupação é grande. O número de focos de queimadas no sul do estado tem aumentado a cada ano. E a região já é considerada a nova fronteira do desmatamento na Amazônia. É onde a derrubada de árvores e os focos de incêndio avançam. Ativistas do Greenpeace sobrevoaram a região e outros estados da Amazônia Legal. As imagens assustam. O que a gente viu na análise dos dados com o campo faz sentido. É muita floresta queimando. O Greenpeace diz que o aumento foi de 746% se comparado à média histórica. Esse mês, o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas apreendeu madeira ilegal e fechou madeireiras na região. As multas somam um milhão de reais, mas ainda é pouco diante do prejuízo. É difícil, né? Se você não tem uma presença, se você não tem políticas públicas para oferecer outras alternativas de oportunidade que não seja desmatamento. E alternativas de renda, alternativas de desenvolvimento também tem que estar associadas a isso. As altas temperaturas registradas em setembro e outubro devem piorar a situação. Mais de mil brigadistas foram capacitados pelo Corpo de Bombeiros para combater queimadas no Amazonas. São voluntários que vão usar equipamentos como esses. Eles são preparados para agir em situações emergenciais. Eles dão o primeiro combate e é acionado o Corpo de Bombeiros, mas sempre o Corpo de Bombeiros monitorando esses brigadistas. Cenas como essas são difíceis até de explicar para crianças de 3, 5 anos. Tão inocentes, nem fazem ideia do perigo que a floresta e elas correm. Não queimem o início próximo a apresentação. Mas sabem que proteger é importante. Tem que fazer o que com a nossa floresta? Cuidar. E a Companhia de Gás do Estado fez hoje uma simulação de vazamento com incêndio. Foi em um posto de gasolina da BR-174. A escavação atingiu a tubulação de gás e causou um vazamento e um incêndio. As simulações já acontecem desde 2011. Esta ação foi para preparar os órgãos de segurança para saber como agir caso um vazamento de gás com incêndio aconteça. É uma operação para que a gente possa realmente criar uma oportunidade de que todas as forças de segurança do Estado possam ser treinadas em emergências com gás. Isso a gente tenta sempre escolher uma região que ainda não foi beneficiada com esse simulado, para que a gente possa até aproveitar para divulgar a existência da rede e as ações da CIGAS de controle sobre essa nossa distribuição de gás. O corpo de bombeiros isolou a área onde havia risco, resgatou as vítimas e fechou as válvulas. Mas as chamas de um vazamento não são fáceis de controlar. Vazamento de gás com fogo, você não deve apagar o fogo. O fogo só será extinto após o fechamento das válvulas. O procedimento do corpo de bombeiros seria, na verdade, manter o local seguro, aguardar a chegada dos técnicos da CIGAS para que fosse feito o fechamento das válvulas e, assim, a extinção do incêndio. A rede de distribuição de gás natural é monitorada 24 horas e isso ajuda a evitar os vazamentos na cidade. Mas caso eles aconteçam, é preciso chamar o corpo de bombeiros imediatamente e se afastar da área. Técnicos da Manaus Ambiental ainda trabalham na área onde a adutora rompeu ontem, no São Jorge. O abastecimento de água já voltou ao normal, mas o prejuízo tem sido outro. Um dia depois do acidente, Leonardo recebeu a notícia de que ele e a família precisam se mudar com urgência. A estrutura da casa ficou comprometida depois do rompimento da adutora. Não é a mesma coisa de morar, ficar num hotel, né, sem ser nossas coisas, mas se for melhor para todos, né, para o nosso bem, a gente se muda, assim, espera o resultado de como é que vai ficar essa situação. Já a vizinha de Leonardo ainda se recupera do susto. Ela não teve prejuízos, mas disse que acidentes como esse já aconteceram outras vezes. Foi muito assustador, porque já é a segunda vez que a gente está vivendo isso aí, vivenciando essa tragédia aí. Neste galpão, trabalhadores ainda limpam os estragos causados pela água e o barro. Sobrou até para os cachorros, que ajudam na segurança do local. Seu José trabalha como vigilante e na hora do rompimento viu o chão rachar. De volta às atividades, o medo é grande. Pode estourar novamente, né, que a gente está sujeito a qualquer hora acontecer novamente. O abastecimento de água foi reestabelecido, mas as obras de reparo continuam. O trânsito na Avenida Coronel Teixeira foi liberado. A concessionária se comprometeu em ressarcir o prejuízo de alguns moradores. A seleção brasileira de futebol desembarca nesta sexta-feira em Manaus e sábado já treina. O treino vai ser aberto. A repórter Priscila Gama traz as informações. É isso mesmo. Foi divulgado hoje pela Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer que o esquema de segurança usado na chegada da seleção brasileira durante o jogo treino até o dia da partida entre Brasil e Colômbia vai ser o mesmo dos Jogos Olímpicos. A gente espera dar toda a segurança para a população e nós esperamos uma grande quantidade de crianças também. O dia do jogo, então, nem se fala, é perímetro estendido, então, num raio de um quilômetro. Como aconteceu na Olimpíada, na Copa do Mundo, nós teremos aí as ruas interditadas para garantir a segurança daquelas pessoas que vão estar participando do jogo e assistindo também. Ao todo, 15 mil ingressos vão ser disponibilizados para o jogo treino que podem ser trocados por alimentos não perecíveis na quinta e sexta-feira aqui na Arena Amadeu Teixeira. Então, são 15 mil pessoas que vão estar no treino. Lembrando que os ingressos começam a ser trocados amanhã a partir das 10 horas até as 18 horas. Nós montamos todo o esquema de segurança para a troca dos ingressos também, em virtude de esperar uma grande massa de pessoas amanhã. Nós estamos também fazendo um trabalho de segurança, fechando o perímetro, meio perímetro, então, a Constantino Nery, no sentido do bairro Centro, ela será interditada. Ainda não foi confirmado o horário de chegada das seleções, mas o Brasil deve chegar aqui na capital na madrugada de sexta-feira. Os ingressos para a partida válida pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2018 já são quase esgotados. 35 mil ingressos já foram vendidos. Priscila Gama para o Jornal em Tempo. Obrigada, Priscila. Começa a funcionar amanhã o Terminal 2, na Cachoeirinha, zona sul de Manaus. Só que agora ele vai funcionar de outra forma. Vamos saber qual é a mudança com o repórter Bruno Fonseca, que está ao vivo. Boa noite, Bruno. Boa noite, Márcia. Muito boa noite a você que nos assiste pela TV em Tempo. Pois é. O que antes era um terminal, depois de um ano em obras, agora é estação de conexão aqui na zona sul da capital, na Cachoeirinha. Mas só vai ser entregue amanhã, como você mesma disse, né, Márcia? A população vai ter aí essa... vai começar a usar amanhã. Mas como que eles vão usar? A troca de ônibus, sem o pagamento de uma nova passagem, ocorre exclusivamente mediante o uso de cartões passa-fácil. O estudantil, vale-transporte e o cidadão. Os usuários podem utilizar o sistema de integração temporal no intervalo de 120 minutos. Mas quem vai explicar melhor pra gente é o diretor de transporte urbano, o Thiago Palbi, que está aqui com a gente. Seja bem-vindo à TV em Tempo. Como é que vai funcionar exatamente a estação de conexão? A nova estação de conexão, ela vai funcionar como uma área de transferência do usuário. Ele vai poder desembarcar na estação e pegar um outro ônibus seguindo pra uma outra zona da cidade. É importante salientar que a estação de conexão é um novo conceito. Ele deixa de existir o terminal T2, que era um terminal fechado. As pessoas pra entrar teriam que passar na catraca e pagar um bilhete. E agora não, terminal aberto. E pra o usuário ter direito à integração, ele precisa fazer isso de maneira eletrônica. Ou seja, ele precisa possuir o cartão passa-fácil, seja ele vale-transporte ou passa-estudantil. E a partir daí ele tem direito a realizar a integração temporal no intervalo de 120 minutos. Agora, diretor, a gratuidade só funciona para as preferenciais, né? O deficiente e também os idosos. Sim. De acordo com a lei, quem tem direito à gratuidade continuará a ter sua gratuidade, que são os idosos, as pessoas acima de 60 anos e as pessoas com deficiência que possuam o cartão gratuidade. São quantas linhas que vão estar aí dentro? Nós tínhamos 59 linhas que operavam no terminal T2. Foi feita uma reestruturação, até porque o terminal estava um pouco saturado de usuários, né? Era perigoso, as plataformas eram menores. E a gente fez, retirou 24 linhas que passarão no entorno e 35 linhas continuarão passando dentro da estação de conexão. Tá certo, então. Muito obrigado, diretor, pelas informações. A gente volta com você aí no estúdio. Márcia, boa noite. Muito obrigada, Bruno. Obrigado, diretor. Daqui a pouco, a repercussão do impeachment aqui na capital. E ainda, suspeitos de roubar celulares em fábricas do distrito são presos. É já, já. E ainda, suspeitos de roubar celulares em fábricas do distrito são presos. Legenda Adriana Zanotto